Aqui, presidente, ex-presidente Dilma deu uma entrevista hoje à Folha de São Paulo, disse que muitos aliados dos senhores estão arrependidos aí por atitudes... Muitos aliados e muitas pessoas que o ajudaram estariam aí... Bem, Dilma e Folha, não precisa falar mais nada, né? Constrangidos com atitudes pouco civilizadas, presidente. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Dilma agora é referência para alguma coisa? Meu Deus do céu! Está com problema de energia aqui no Centro-Oeste? Dá para estalcar vento aqui, ô gado? Pelo amor de Deus! Tu cita a Folha de São Paulo e cita Dilma Rousseff... Desculpa aqui, outra pergunta, por favor.